Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. A cultura japonesa está improvisada, tipo o careca, hein? Se eu te passo como é criança, vou mandando free, vou gastando improvisado. Olha só meu mano, pode até estar encarado, só que pode encarar mandando improvisado, mesmo encarado, mano, você vai ser aqui amassado. Vou batendo nesse cara, faço a rima rara, por isso que eu vou comparando, só que você não compara, eu vou mandando gasto nesse improvisado, a cabeça é tão picolé, só que tu morre congelado. Olha só meu mano, que eu mando para tu, bagulho é muito sério, não mando tomando tu. Por isso que eu vou falando, eu mando aqui pra tu, só que morre congelado, tá? Pupalo sim, olha só como é o que eu falo, tipo um osso polar. Não adianta babando na batalha, você vem pra cá, pode indagar, você pode vir falar, só que nessa batalha é certeza que é assassinar. Direito de resposta, MC Samurai. Ah, só se espaçou, vê, tá? Vem geral, irmão, poxa, hein? Vai pela do tempo que vocês querem ver, Sike! Lá da cultura, vai pela do tempo que vocês querem ver, Sike! O verso é brabo e você não experimenta, a cultura é japonesa, a sua sou o tamanho da ferramenta, cê tá ligado? Eu sou o verso aqui, meu mano, eu vou chegar improvisado, você fez um freestyle bem bolado, ficou 30 segundos falando, Tô ligado, tá ligado, tá ligado, mano, cê não evolui, fiquei muito ligado, que cê é muito ruim, eu já dei um conselho, que você é meu faixa, em cima passa um alto, zero baixa, o bobeleceiro, aqui são juízes, eu aposto, o barbeiro vai ficar feliz, você é o Ragnar, não é o Ragnarok, tá ligado, samurai, 4x4 igual a Maroc, cê tá ligado, chego de ornete, eu sou 4x4, você nem é a mobilete, faz brum, brum, faz brum, brum, mas no final, no vento de ninguém, você só dá o brum, brum, e desse jeito, isso é brincadeira, sua camisa, sua cara, mano, só fica caseira, o velho de louco, eu errei, mais 45 segundos, MC Samurai, direito de ataque, oh, vem, 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 roda a cultura, a porra, a batalha do prog, o que vocês querem ver? SAK! 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 É roda a cultura, a batalha do tanque, o pênis do adversário, gol, a tsunami, o bagulho é sério, sua moral, cê pode ir embora, já tem tributo, eu não sei bem, ele até parece um frigador, assim que vai no beat, você não é jine kit, tá ligado, pra mim, você é fraco, eu vou passar de kit, cê olha pra minha cara, não consegue, olhando o olho, tempo e bolha, Desse jeito você não sabe ganhar É samurai que rima desde 2014 E é por isso que cê ganhou meu vídeo pra se inspirar E o bagulho é sério Foi pequenininho Perco a batalha, o pé do cabelo é filhinho Cê tá com o pé quadrado igual a sua mente Por isso que seu verso nunca vai ser competente Falou de japonês Falou até de cultura 70, 70, 80, mas não aprende a cultura E o bagulho é sério, você se fundou Quero ver alguém fazer o freestyle melhor do que eu Hoje nessa noite não é você que vai fazer Tá com a chave, mano, mesmo assim cê vai perder Tá ligado, mano, eu vou jogando no cavaco Não perde a chave da porta e perde a chave do buraco Direito de resposta Eu não sou Ragnar, 45, eu sou júlio, certo? Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Olha só, mano, eu vou provando agora Falou do meu cabelo e eu provo que você é moleque Não adianta nada, eu tô mandando improvisada Respeita a cultura do cabelo black Por isso que eu te mato, mandando na improvisada Cê ataca a estética nessa rima improvisada Cê quer gesticular, eu vou mandando na parada Só que nessa batalha, meu mano, cê não falou nada Falou, mas perdeu a energia, só mostrou um argumento Por isso que eu vou te batendo só com conhecimento Olha só, meu mano, eu vou gastando aqui novamente Chave do buraco, mano, abre a chave da tua mente Por isso que eu tô fazendo nessa rima improvisada Rapaziada, quem dessa batalha preferiu a R&M Freestyle do... Ragnar 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 Uhhh five Ragnar Yeah... Gabriel Gabriel, vem lá! Eu não é camionete Eu já farei no máximo uma bobilhete Cê tá ligado aqui moleque Cê tá falando assim, cê é o Jum Frango na MC de Rap MC de Brap, nessa batalha eu vou provando Eu mando que você subiu, ó Já tá falando de bobilhete Na quebrada os mobilhete de mano acelera a viu Cê fala de bobilhete Mas você luta chacolê Tu não é cor no vermelho Eu nunca desceu a ladeira descendo de crush Eu vou mandando improvisada Por isso que eu te gasto meu mano Foi uma fusão, eu não tô falando de facção Olha só, eu tô fazendo rap É isso que eu amo, é de coração Você não faz de coração Olha o tamanho, mano, dá essa ignorância Quando eu falo de favela, mano, não falta o som Eu tô falando de caralho da infância Eu tô mandando agora Por isso que eu te gasto meu mano, quem tirinha Cê tá falando da minha ignorância Eu tenho conhecimento dela, é isso que tá mostrando Eu tenho conhecimento da minha sabedoria Cê tá ligado, pede bom Eu tenho conhecimento, eu nunca vou ler O conhecimento que cê tem cê pode querer Só mãe mudar cê lavar o seu prato depois de comer Eu lavo meu prato depois de comer Eu ainda cuido da minha irmã Eu ainda levo a minha casa, mano Por isso que eu vou fazendo agora Cê não conhece minha vida, então não fala, mano Eu não embrasa Eu não embrasa, sem gracinha Cê tá ligado, seu verso é uma palinha Cê cuida da sua irmã, a culpa é minha Eu tenho conhece seu plano com dor de você O plano é meu Meu terceiro round Eu não tenho que ser Barulho pro terceiro round Fala TK, quem levou o terceiro round? Acho que pelo preparo do primeiro e segundo round Eu vou botar no Samurai Samurai 1 a 0 Rapaziada, quem no terceiro round preferiu Arriba o Cristal e do Samurai? Não! Quem no terceiro round preferiu o Ragnar? Não! 1 a 1, Jofinho, tá tudo na sua mão Ragnar pra próxima, certo?